Carro Pancadão Eu digo tê-lê-lê-lê, tê-lê-lê-lê Eu vim que vem meu carro pra galera enlouquecer Tê-lê-lê-lê, tê-lê-lê-lê O foda favorita tá botando é pra descer Eu digo tê-lê-lê-lê-lê Eu vim que vem meu carro pra galera enlouquecer Tê-lê-lê-lê, tê-lê-lê-lê-lê Todo mundo balançando eu sair É a favorita do meu senhor Vila Cores Segura aqui, tem mais sucesso É a favorita do meu senhor Vila Cores